O Fórum de Políticas de LACNIC é um espaço baseado em um modelo de autorregulação, onde a comunidade da internet regional desenvolve e decide as regras ou políticas para a administração dos recursos da internet. É um processo participativo, público, transparente, aberto e fundado no consenso. O que se entende por consenso? Entende-se que uma proposta atingiu consenso quando, depois de uma ampla discussão na lista de políticas e nas reuniões presenciais do Fórum Público, é apoiada por uma ampla maioria. Assim mesmo, não devem subsistir objeções técnicas que possam impedir a implementação da política. Esclarecimento Levantar a mão para votar no Fórum Público é uma ferramenta para medir o grau de aceitação na sala e não deve ser confundido com uma votação. Como é medido o consenso? Para medir o consenso, deve ser levada em conta a discussão na lista de políticas e a discussão no Fórum Público. Participe para contribuir com sua opinião nas reuniões do Fórum Público em cada evento de LACNIC e na lista de políticas. Levantar a mão para votar no Fórum Público em cada evento de LACNIC e na lista de políticas. Obrigado.